Ha ha ha, eu odeio o macaco, o macaco vagabundo que quer ficar o dia inteiro no banco! Ha 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 ha! Pai! Ela odeia o macaco, filho, mas até que eu acho ele fofo! Mas peraí, ela descreveu simplesmente o mendigo, claro! Hã? Que fica no banco vagabundo e não faz nada! Os mendigos, filho, normalmente eles ficam assim porque eles são fruto de alguma dependência química que eles construíram durante a adolescência tardia deles! Ou seja, se você ficar um adolescente e começar a usar drogas e beber, talvez você se torne um mendigo, filho! Mas também tem alguns... Caraca, minha aranha! Eu vou matar esse tal de mendigo que você tá falando! Não! Eu vou muito mais... Calma, calma, calma! Também tem alguns mendigos que não são pessoas que são viciadas em nada! Eles só sofreram algum trauma na vida, perderam um ente querido muito importante e daí eles acabaram abandonando tudo e desistindo de viver com conforto e começaram a viver na rua, filho! Então por isso, todos nós do canal Brick Go temos que respeitar todos os mendigos e sempre dar um pouquinho de comida pra eles! Não dê dinheiro porque senão eles podem usar pra comprar besteira! Então só dê, só dê se ele pedir comida! Macaco, você vai ficar quieto sem falar nada! Ih, filho, macaco não fala, mas eu não vou deixar a mulher Hulk fazer isso com meu amigo macaco! Toma! Sai, filho! Ai, papai! Toma, mulher Hulk! Vamos, filho! Macaco, vem com a gente! Vem com a gente, macaco! Vamos, 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 filho! Vamos, filho! A rainha dos tubarões! Peraí, peraí, peraí! Cuidado, filho! Macaco tem que passar por aqui pra gente poder ir até os carros! Sim, ela é uma sereia encantadora! Vamos ver o que ela tá falando! O que é isso? É a rainha dos tubarões, a Gwen! Oi, Gwen! Tá tudo bem? O que você tá fazendo em cima desse tubarão maluco? Ai, eu sou a rainha dos tubarões! E eu não vou deixar vocês encostarem nos meus carros! Vamos, vamos, vamos! Eu odeio macacos e odeio mendigos! Eu não vou deixar ninguém passar porque aqui o sul é meu país! Bate! Ela é coronel, cara! Quer saber? É minha vez de acabar com ela! Toma! Nossa, filho, você meteu o pipoco com uma balinha de gel na cabeça dela! Sim! Então, tá na hora da gente também derrotar esses animais malucos que são os tubarões! Toma, tubarão! Tubarão te amo! Papai, o tubarão deu um... Ai, mona, e aí? Meu nome é Marcola! Eu moro por aqui mesmo, eu gosto de ir de banheiro da rapaziada, morô, cara? Mas é isso, eu sou eu, Ludeu! Vem, macaco! Vem, macaco! Quando ele tá na BM! Ó, tá vindo, filho, no ritmo dele, ó! Achei que ia me tirar! Legal! Agora, filho, vamos lá pra floresta amazônica porque a gente vai ter que soltar esse macaco lá na floresta agora! Com certeza! Ah, capatamos! Sofriu um acidente veicular! Ai, 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 ai! Ai, papai, parou de funcionar, macaco! Desce, desce! A gente vai precisar de um macaco pra levantar o carro, papai! Será que esse... Macaco, será que você consegue levantar esse carro, macaco? Caraca, filho, ele pegou o carro, filho! Vem, macaco, vai! Coloca o carro! Nossa, malandró! Valeu, macaco! Caraca, filho, como é que a gente vai levar esse veículo agora pro mecânico? Papai, aonde que é o mecânico, né? A gente vai ter que andar bem com... Sabe por quê? Porque a gente não chegou na floresta amazônica, a gente chegou no Pantanal Mato Grossense, onde mora o Scorpion Gamer! Cê é doido, doido, gás! Ele deve estar tomando chicotada do pajé! A gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que deixar o macaco aqui mesmo! Macaco, você vai ter que trazer aqui e a gente vai levar o carro pra casa! Vem, vai, macaco! Agora ele se chama Macacarro! Macacarro, o que eu sabia que eu vou fazer com o macaco? Vai pra floresta, macaco! Corre, filho, deixa ele aí! Abandona ele aí, filho! Fizeram isso com o A13 e eu peguei e cuidei! Vamos? Yes! Deixa essa praga por aí pela floresta! Nossa, pessoal, tadinho do macaco! Eu adoro todos os animais, eu amo muito eles, eles são muito demais! Só que esse macaco não tinha como ele ser domesticado, né? Então eu tive que fazer a boa! Oi, moça, com licença, a senhora poderia me emprestar seu veículo, por favor? Obrigada, tá, minha tia? Eu não tenho tempo pra fazer isso! Vamos, bebê aranha, agora a gente tem que voltar pra casa porque deu tudo certo! Caçamos o nosso incrível macaquinho! Não, mil vezes não! Eu não vou deixar vocês abastecerem o seu carro, seu imundo! Nunca você vai abastecer o carro aqui, o bebê aranha e homem-aranha de garrinha de diamante, né, macaco? Filho, eu não tô acreditando nisso! Papai, o seu irmão não quer deixar a gente abastecer a nossa caranga, cara! Olha aqui a nossa caranga! Sim, a gente tá sem gasolina, a gente vai ter que abastecer o mais rápido possível! E aí, rapaziada, vocês sabem algum outro posto que eu posso ir? Uai, sou trembando a previa, Peter! Esse cigarro black menta aqui é muito bom! Papai, cigarro é uma coisa que a gente não tolera, né? Todo mundo sabe, quem assiste o meu canal, que aqui a gente odeia quem fuma! Então, toma essa fumante, vagabundo! Vai, filho, pega ele, filho! Pega! Pega! Vamos, fumante, toma! Papai, olha só o que a gente encontrou! Uma mega corrida, mas a gente tem que abastecer! Eu acho que a gente poderia dar um jeito naquele seu irmão! Vamos lá, filho! Galerinha, a gente aqui do canal odeia quem fuma! E a gente também odeia quem fuma pode! Porque pode, cigarro é uma aposta qualquer! Então, toma aqui também, macaco! Sai daqui! Sai! Corre daqui, filho! Tá tentando pelos olhos, cara! A gente precisa derrubar um carro agora! Cara, já sei! Tem um lugar aqui do lado onde tem muito kart! A gente pode ir lá pegar! Temos que ir tranquilo, hein? Tem um cara batendo em alguém! Olha lá, papai! É o Trevor! O Trevor, ele tá batendo na Gwen! Peraí! E ele tá com dois macacos gays lá, papai! Dançando igual um! Macacos o quê? É verdade, filho! Os macacos estão fazendo uma dança de mulheres! Olha isso! E olha! Ai, ai, socorro! Ai, ai, ele tá me batendo! Socorro, socorro, socorro! Papai! Filho, a gente não pode deixar ele fazer isso com ela, filho! Papai, tem dois karts lá na garagem dele! É verdade! Carápolis! Tá bom, filho! Como é que a gente vai derrotar o Trevor, filho? É muito perigoso! Papai, o Trevor? Eu não sei como que a gente vai derrotar esse cara! Tive uma ideia! Alá! Alá! Pá! Papai! Nossa! Nossa! Pega o kart, filho! Pega o kart e mete a fuga! Pega o kart, pega o kart! Você me atropelou, seu engraçadinho! Fogo, fogo! Ai, mona! E aí? Meu nome é Marcola! Eu moro por aqui mesmo! Eu gosto de ir de banheiro da rapaziada! Morou, cara? Mas é isso! Sou eu, Lutelo! Aqui! Nossa! Nossa, filho! Papai, vamos para a pista de kart que a gente queria tanto aqui, ó! Pista de corrida de kart! Sim! Olha aqui! Aqui é um lugar proibido que ninguém pode entrar! Olha só! Vai ser incrível a gente poder apostar uma super corrida aqui! Sim! Mas primeiro vamos conhecer os arredores dessa cidade! Olha! Nossa! Caraca, filho! Olha aqui! A gente chegou na cidade das Palafitas, onde a gente vai poder encontrar o Lorde Jabu-Jabu! É sério? E aqui é tipo um lugar secreto, o Ares, papai! Sim! Quem mora nessa Palafita deve ser pior quando esse rio sobe e ferrou, né? Filho, essa daqui se chama Vila Litoral! É uma vila no litoral da cidade que fica entre o reino dos Zoras Marinhos e dos Zoras Fluviais, filho! Aqui também tem os Caixaras, né? Sim! Aí a gente pode encontrar aqui o Lorde Jabu-Jabu, que é um super peixão! E se a gente conseguir falar com ele, eu tenho certeza que ele vai ser o nosso amigo tubarão! Eu quero o Sheik das Arábia! Vamos procurar ele, papai! Jabu-Jabu! Jabu-Jabu! Jabu! Jabu-Jabu! Mas, já sei, já sei! A gente vai ter que fazer a dança do acaselamento Jabu pra atrair ele! Vamos lá! Yeah! Yeah! Jabu-Jabu! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Viu no solo, papai? Oh, oh, oh! Caraca! Jabu-Jabu! Jabu-Jabu! Ele tá aqui, filho! Oi, seu Lorde Jabu-Jabu! A gente é seu grande fã e a gente tá aqui na sua vila pra gente fazer uma parceria entre pessoas e tubarões pra te levar pra praia! O que você acha? O que você acha? Olha, a verdade é que a gente vai ter que ir pra praia, porque lá eu vou poder comer garotas de biquíni! Eu já ouvi meu papai dizendo isso! Então vocês uniram o Jabu-Jabu! Nós só precisamos de uma SUV com 4x4 pro tipo levar! Filho, vamos pegar uma SUV, botar o Jabu-Jabu na caçamba e levar ele pra praia pra ele devorar as novinhas de biquíni! Partiu, tropa! Partiu! Botou o seu Jabu-Jabu aí, filho? Tá aqui, papai, o Jabu-Jabu! Em cima da caminhoneta! Perfeito! Agora vamos levar ele pra praia! Será que ele vai conseguir se segurar lá, filho? Eu não sei! Ele vai... Cara, ele não vai aguentar! Ele vai ver e vai querer comer todo mundo que tá na praia! Ah, porque tubarão é carnívoro! Sim! Sacou? E ele gosta de carne fresca e saudável! Sim! Papai, tem que levar ele logo, senão ele vai morrer! Caraca, filho! Peraí, peraí, peraí! Ele deve ter morrido porque ele mora na água! Cospe na boca dele! Peraí! Cospe pra ele respirar! Eu vou me... Mija nele, mija nele, mija nele! Pronto! Vamos, vamos, vamos! A gente tem que fazer isso durante todo o percurso, senão ele vai morrer! Tá bom, tá bom, tá bom! Jabu, Jabu, eu vou conseguir aqui de baixo! Partiu! Vamos salvar o Jabu, Jabu, trova! Yeah! Filho, parece que o Lorde Jabu, Jabu está sã e salvo e feliz! E ele vai devorar todas as banhinhas! Ele tem boa companhia! Olha só! Então é isso, pessoal! Finalizamos a nossa aventura com sucesso! Não fume e se... Obedeça aos seus pais e escove os dentes! Eu vou dançar também! Entra na onda do Jabu, Jabu, papai! Ah! Vamos, Jabu! Jabu, Jabu! Comente, Jabu, Jabu! E cante com a gente! Jabu, Jabu! Jabu, Jabu! O que é isso, papai? O que é isso, papai? Faça o caralho, hein? Ah! O macaco está beijando a namorada do meu pai! O macaco está beijando a tua namorada, papai! Eu não acredito que eu estou perdendo a minha mulher para o macaco! Mas olha só, filho! Esse aqui é o Ryder, da Patrulha Canina! E parece que hoje a gente vai fazer uma aventura incrível! Né, Ryder? A gente vai atropelar todas as pessoas com o nosso carro e as cartas de um forte aqui em cima, né, papai? Eu sou o Ryder, eu não posso matar a Skye! Ya, ya, ya! Patrulha Canina, Patrulha Canina, vamos nos divertir! Au, au! Ah! Legal! Olha, papai, você foi traído por sua namorada, mas a gente tem uma caminhonete com duas que estão lançando aí em cima! Nossa, a gente tem duas mulheres aqui e agora a gente vai entrar na caminhonete e vai fazer a boa! Filho, exemplo! Ih, papai, eu peguei a namorada para o Ryder! Ele sentou lá atrás dela! Au, au! O cachorrão está aqui, gatinha! Vem, vem, gatinha! Ih, Ryder, sai fora, seu marmanjo! Eu vou pintar ele aqui atrás e vou pintar lá na frente com a minha aranha! Que isso? Tá achando que eu sou corno, mulher Hulk? Olha só, bebê-aranha, ultimamente tô viciado em ver vídeo de L200! Vamos lá, 3, 2, 1... Vai, me atropelam todo mundo! Toma todo mundo! Vai, amém-aranha! Au, au, au! Toma! 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 Atropelou a Sky! Pera aí, pera aí! Você atropelou a Sky! Alalala! 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 Não! Não! Eu fui responsável! Eu fui responsável! Eu matei a Sky! Alalala! Ih, Ryder! Você tava... Caramba, não sei quem ele tá falando É que o Ryder tava cúmplice Ele tava na caminhonete e tá se sentindo culpado Por ter matado ela Papai, só tem uma pessoa mais forte De todas e a gente vai ter que descobrir Filha, eles tão todos vivos Tão, quer ver? Vamos ver quem é o verdadeiro Eu já sei quem é o verdadeiro Tinha um que tava duro Igual pedra na hora do atropelamento Acho que era a mulher Aqui, aqui filho Essa daqui Ai, meu nome é Cherokee White Eu sou a mulher do Walter White Toma, cabeçola Ai, mona, e aí? Meu nome é Marcola Eu moro por aqui mesmo Eu gosto de banheiro da rapaziada Morou, cara? Mas é isso, sou eu no teu Ai, eu tô muito chateada 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 Vem aqui, cabeçudo Que a gente vai te dar um Vai te deixar ele alegre Ai, bebê, a gente vai ter que fazer a boa pro Ryder E ensinar pra ele o que é vida Vamos pra nossa aventura hoje Rapaziada, aqui tá tendo o Rocker Rio Rocker Rio Olha, papai, eu tô fumando Olha, papai, olha Nossa Olha a música rolando Olha a música rolando Eu bati num caminhão, filho, olha Nossa, papai Tá rolando música, tá escutando? Caraca, filho É, rapaziada Eu quero uma para Eu vou meter o break dance aqui Nossa, malandro Rocker Rio Rocker Rio Que ele tá ligado pra puxar Uh, uh, uh Que ele tá ligado pra puxar Tá melhor, pai Papai, eu tô ligado, tá aqui, te traindo Ai, ai, eu tô melhor um pouco Quer saber, filho? O que? Sai daqui, Rocker Rio Ah, nossa 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 All right, ele ficou vivo Será que ele vai arrumar o namorado? E aí, Ryder Acho que tá na hora de você parar de chorar pro cachorro E começar a correr atrás de uma... E aí, Denise Tudo bem? Você tá solteira, vida? Tô sim, Spider Porque eu tenho que... Aí, ó Tem um amigo meu bonitão Que cabeçudo, ó Ai, que gatinha Vem, Ryder Vem, Ryder Ah, eu não ligo mais pro meu cachorro agora Ai, filho Pessoal O que você faz com esse cachorro, Ryder? Ela reviveu Olha aqui Ai, eu odeio cachorro Agora eu quero saber daquela minha namorada Ah, Ryder Aí não, Ryder Aí você tá perdendo valor, cara Seu cachorro... Eu amo cachorro O cachorro é meu pior escudeiro E meu amigo Eu vou levar ele para todo lugar Menos para a minha cama Porque na minha cama ele não dorme Tá bom, papai Ficamos felizes Tchau, pessoal Agora a gente vai embora daqui Odeio fumantes e festivais Meu Deus Ai, meu Deus O que meu filho tá fazendo? Eu vou pular, papai Eu vou pular Pera, para Para com isso Pera, pera Pera, para com isso Você não pode pular daí Tem tubarões na piscina Se você pular, você vai morrer Não, papai Nada mais A minha vida é engraçado Pera aí, filho Eu acabei de perder Pera, filho Pera, filho A gente tá no setembro amarelo Não pula, filho Não pula, filho Você caiu Ai, meu Deus Eu cai dentro Você caiu fora da piscina Seu otário Papai Mas a gente é superiro Agora E super-heróis Não se machucam Nem sentem nada Ou vida de pena Claro que a gente se machuca Bebê-aranha Quando a Mary Jane Sua madrasta Terminou comigo Eu chorei Fiquei muito machucado Falando nisso Eu estou machucada Até hoje Ela me... O que você falou? O que você falou, bebê? Você é frágil, né, papai? Olha, bebê Você não pode fazer Esse tipo de preconceito Por aqui Ai, meu Deus do céu Quer saber? Eu vou toscar e o povo Eu vou toscar e o povo Eu vou toscar e o povo Lutinha Lutinha, lutinha Vem, vem, calma Eu tenho uma espada Eu tenho uma espada Toma 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 aqui Toma aqui Eu falei que a gente é super-herói Ai Não se acerta e não dói Cara Tá, mas olha só Ultimamente você está muito mal criado E se você não me obedecer Eu vou te expulsar de casa Entendeu? E você vai ter que se tornar um mendigo Igual o seu tio Aaron Ah, papai Eu não vou me tornar um mendigo Corrida alguma Eu tenho uma missão Pra você me ajudar, cara Senão eu vou fugir de casa Não, peraí Eu vou fugir de casa Qual a missão? Qual a missão? Qual a missão? Ó Minha namoradinha estava com problema Lá na escola Sabe por quê? Tinha um ser não identificado Entrando no banheiro dela E eu quero que você veja E mostra então Esse ser Não identificado É, papai Vamos ver Tem um banheiro das meninas Lá embaixo Já te falei Que você não pode sair De dentro de casa A casa é o único A casa é o único lugar Que você pode ficar na sua vida Essa casa aqui Dentro dessa casa Se você sair dessa casa O papai vai te matar Você vai ver Você vai ver Você vai ver o que eu vou fazer Vamos lá Onde que é o banheiro? Aqui, vem aqui, ó Papai Ele deve estar dentro Do nosso banheiro Em algum lugar Papai É esse daí Que estava entrando No banheiro Das meninas E assustando elas Mas espera aí Eu ainda não entendi What's this Ai, mona E aí Meu nome é Marcola Eu moro por aqui mesmo Eu gosto de Vá de banheiro Da rapaziada Morou, cara? Mas é isso Eu sou eu Delo Cacilda, filho Cacilda, filho Ele é uma onça Ele é uma homem É uma mulher Eu não estou entendendo nada Também não estou entendendo Eu acho que essa pessoa Tem transtorno de personalidade, filho Ela não sabe muito bem O que ela é Então nós vamos ter que mostrar Para ela Ou ele Ou isso É, porque se você chamar Eu estou errada ainda Eu não tive mais 10 Ai, filha Peraí Peraí, peraí Você tirou ela dali, filho Eu sou um pirilimpimpim Que nem uma fada Eu saio andando por aí Caraca, ela muda até de voz, filho Olha Ela saiu andando Ela foi lá para fora Ela está querendo Eu acho que ela quer Eu acho que ela quer Desfomar um tubarão Mas eu acabei o burro Como? É pior, cara Você tem a própria casa Você não faz frutos dentro da sua mãe Ah, não consigo Não acabei, cabra Ai, consegui, consegui Não, eu consegui essa porta aí Cuida dela aí Cuida dela Eu não, filho Eu não sei o que esse tarado Está fazendo dentro da minha casa Quer saber? Cai dentro dos tubarões Papai Pronto, filho Pronto, minha namorada Vai ficar feliz Eu vou lá na Isaela Eu vou pedir de casa Não, não, não Você não pode fugir de casa, bebê Volta aqui, volta aqui Não, ele está fugindo de casa Não, eu vou te pegar uma perseguição Volta, 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 volta Lá, 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 lá Lá, 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 lá Ah Tá daqui, bebê aranha Toma Você não vai fugir, não Ou vai? Tá bom Mary Jane, sai do carro Que eu sou filho do Star Não, não Não, não, meu Jane Não, meu Jane Você está bem, meu Jane Ai, meu Deus Bebê aranha Vou deixar o carro Não, não, chefe Ai, meu Deus do céu Eu estou sem o menu Aquele que faz automático Opa Opa, vou pegar esse carro incrível Enquanto ele está de van Chora, otário Yes Sai daí, te amei Eu vou te pegar, bebê aranha Até lá na praia Ai, meu Deus do céu Nossa senhora Não faz curva essa tua barca, véia Nossa senhora Eu também não Olha só, por que que o meu carro é gordo Ai Droga Bebê aranha, dá uma pausa Dá uma pausa Tem um amigo meu Chega aqui Tem um amigo meu Que ele tem um carro Que é tipo esse aqui Um assaveiro Só que é vermelha Daí Assaveiro dele Ia pra todo lugar A gente marcava de ir em algum lugar Ela ia tranquilamente Sabe o que que ele fez, filho? Rebaixou Aí Filho A gente sai agora, filho Aí tem que ficar vendo Onde é que dá E onde é que não dá pra nós ir, filho Tipo O cara se limitou Ele Ao invés de tu Melhorar na vida Tu se piora, filho Pra ter essa merda Aí o moleque falou Não, não Essa rua ali Não dá pra eu ir Porque não sei o que Não, aquele restaurante Não dá porque tem uma subida Que pega na frente Aí fica nessa, né, filho? Sabe o que que eu faço? Sabe o que que eu faço Com esse tipo de carro? Eu faço isso Chibica Vai ter um carro de homem, rapaz Papai Dá pra também Quando vocês forem Num lugar E tiver uma lombada Um quebra-mola Você sai do carro Passa pelo quebra-mola E sai do carro Rala Rala Que par Você me capturou novamente Você me capturou novamente Vou tocar a pokebola E vou capturar você Beleza Legal Agora tá dentro da minha pokebola, mano Eu capturei meu próprio filho Ele nunca vai fugir de casa Pessoal Se vocês quiserem fugir de casa Não fujam Porque não vai durar nem 30 horas E você já vai ficar com fome E não vai ter ninguém pra pedir nada E você vai acabar morando Em uma localização Como essa aqui Deixa eu libertar meu filho Pra mostrar pra ele Pra dar uma lição de moral Bebe arão Escolho você Olha Ele brotou Sim, papai Eu nunca mais vou desobedecer Ele fugiu de casa Eu não quero morar Nas uelas Nas uelas Dormir com o mendigo Nunca mais Se você fugir daqui Você vai morar Você vai viver aqui E vai precisar De auxílio emergencial Sim, papai Você sabe que a vida dessas pessoas É como se estivesse vivendo na Itália Vivendo com a máfia, papai Sabe o que você vai ter que fazer? Você me põe um pouquinho Eu vou te proteger Você me dá um pouquinho Eu vou te proteger Não há CLT Não há CLT, cara Você é o carro do sistema Se você fugir de casa Você vai ter que ficar fingindo Que tá olhando o carro dos outros na rua E cobrando 20 De 20 a 30 reais Que é um preço abusivo Da desgraça Pra você não arranhar O carro do cidadão Que trabalha igual um abobado Pra poder ter aquele carro Sim Então, filho Você vai ser um merda, filho Igual esses frentistas lixo Eu odeio frentista e fumante Eu odeio frentista Odeio! Eu odeio frentista! Se você for frentista Vai tomar um... Ah, Ravena Muito obrigado Estou apaixonado por você Espero que você nunca dê um tempo E comeche o água comigo Eu também Mas... E aí, garoto Quer dar uma provadinha aqui Um cigarrinho do tio Ah, cigarrinho? Eu não sei Ah, papai! Toma essa! Ah, papai! Seus fumantes nojentos! Para de oferecer cigarro pro meu filho! Caraca! Filho, esses amigos não são boas companhias pra você Olha onde eles moram, filho Eles moram aqui nessa porcaria desse lugar Olha isso aqui, olha! Olha o que eles gostam de fazer no tempo livre, filho Parece a festa do Didi! Papai, não, cara! Bem que o Renato Amorese diria que você é a média do que você anda Que você anda com puto... Ai, 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 bebê aranha Você não pode falar esse palavrão Mas olha só, bebê Ali na frente tá a minha menina que eu mais amo na minha vida Que é a Ravena Ai, 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 ai Pera aí, pera aí, pera aí, filho Psss! Olha lá! Ela tá beijando milhos molares Males Morares pegou minha mulher? Mentira, ela não é minha mulher ainda, mas ela vai ser Será que... Papai! Ai, que droga, bebê Fala com o carro é teu, fala com o carro é teu Homem-Aranha, saia daqui Essa é minha namorada e eu estou tendo um momento com ela no Chihuahua Toma essa então, Bailes Morales Papai, por que você fez isso com ele? Ai, Homem-Aranha, vamos trair o Bailes Morales? Eu quero trair ele com você Porque você é muito mais homem do que ele Ele não tem nem brinco Papai! Ela gosta de cara que bota brinco Por que você fez isso? Você não tem brinco, você é um mentiroso Ravena, bruxinha Vamos lá então, bebê Entra no meu poçante, entra aí, Ravena Vamos levar ela pras alturas, filho Vamos ver se ela vai vir, papai Vem, Raveninha Papai Ó, ela tá entrando, filho Ai, eu vou entrar nesse seu carro É muito chique, sabinha, Homem-Aranha Muito melhor do que o carro do Bahia, lix Ó, ela pegou na sua metralhadora Nossa, ela pegou a metralhadora Que da hora, filho E agora a gente vai finalmente conseguir Papai vai finalmente conseguir beijar ela, será, filho? Não sei, cara, cuidado que você pode derrubar ela, cara Não, não cai não, ela é a Ravena Chegamos aqui em casa, Ravena Ai, mas você é pobre Ai, que nojo Você é pobre, minha aranha Ela vai correr de você Porque você é pobre, papai Calma lá, pô A gente tem aqui uma casa A gente tem uma... Uma Ranger 98 Cogumelos, ó Olha os nossos cogumelos do duende Que a gente tem no nosso jardim Esse daqui é o Dunga O duende pescador Ele tá doido pra pescar um peixe E daí ele quer montar em cima do Flamingo Esse bichinho rosa, Ravena Sim Ai, eu achei bonito Ah, tá vendo? Então Nossa, papai Eu adorei trair Eu adorei trair Vamos embora aqui Bebê-aranha, peraí, bebê-aranha Vem cá, vamos fazer uma reunião, bebê-aranha Eu vou levar ela comigo Não, bebê Para, 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 bebê Essa mulher é pra você Chega aqui, chega aqui Deixa ela de canto, ó Você não tá achando que essa mocré É muito Muito Rotada, não? Tipo assim Ela é muito Uma mulher de muito baixo nível, filho Fica fazendo Deixa ela ouvindo antes Ela tá ouvindo Ela tá ouvindo O que vocês estão falando aí, meu amor? Ai, eu tô falando que você é maravilhosa E poderia ser uma gatinha do Olifãs Bebê-aranha Vamos fazer o seguinte pra ela Vamos botar Vamos dar o fim seguinte Vai dar um carro de presente pra ela A gente tá com uma granada no carro e explode ela Fala pra ela então Que agora a gente vai dar o arranja pra ela Ravena, essa arranja é tua Só você ir lá nela Ai, essa arranja já vai ficar maravilhosa Ai, é meu sonho Meu sonho é ter uma arranja dessa Sabia, bebê-aranha? Muito obrigado Então tá bom De nada, Ravena Muito de nada Vai lá com a arranja Vai lá com a arranja, Ravena Ela quer te bater, bebê Pera aí, deixa eu botar a arranja aí perto dela Ai, papai, ela bateu Papai, ela quer te bater, papai Pera Ai Toma tua arranja aí, sua perua Não Nossa Galerinha Corra de meninas interesseiras E que só vão estar atrás de você Pelo seu dinheiro E agora, papai? É isso, filho Ai A gente se livrou dessa mocréia Tchau, galera Respeite seus pais E come verduras e legumes Pra ficar forte igual o Homem-Aranha Tchau, pessoal Pera aí Todo vídeo do YouTube Tem aquele recado para os fumantes e obesos Né, papai? É Obesos emagreçam e fumantes Parem de fumar Ai Alguém nos ajude Esse cientista nos raptou E aí, cientista O que você está fazendo com as minhas namoradas? Ah, Homem-Aranha Estou realizando uma pesquisa científica de vital importância Estou analisando as propriedades únicas das células da mulher Hulk e da Gwen Para contribuir para avanços na medicina regenerativa Mas não se preocupe É tudo em nome da ciência Que nojo de você, seu cientista bandido Quer saber de uma coisa? Eu vou te encher de palada, cientista Bebê Não vamos deixar ele fazer a nossa mulher de cobaia Toma, seu cientista vagabundo Papai Nós salvamos as suas namoradas Yes Em nome da ciência é o caramba, menor Sai daí, mulher Hulk Olha Filho, eu acho que ele só estava botando silicone no busanfão dela Caraca, é Deixa eu subir pra ver, papai Elas levantaram E aí, meninas Como estão? O cientista me fez alguma coisa que eu tô sentindo algo estranho no meu corpo Mas o que que tem de estranho aí, será? Ai, eu não tô acreditando, parece Eu preciso tomar um ar Me leva pra fora Me leva pra fora Vamos fugir daqui, mas peraí Tem que tomar cuidado porque o doente verde estava aqui dentro Corre, filho, corre O doente verde está atrás de mim Ele vai pegar elas, vem aqui, meus amores Meu Deus do céu Eu tô fugindo, eu tô fugindo Toma aqui Nossa, filho, não tem como a gente sair desse lugar Achei, achei Saí, papai Papai, eu tô aqui Tô indo, filho, tô indo, filho Cheguei, cheguei, cheguei Toma, cientista Toma, corre, filho A gente tem que meter a fuga daqui Ai, me ajuda Ah, o que é isso? Sai daqui, cientista Sai, cientista Entra no caminhão, filho Não, tem um carro com quatro portas Não cabe esse quatro, não cabe esse quatro Aqui, tem um carro com quatro portas aqui, ó A polícia tá atrás da gente, papai Filho, cadê as mulheres? Tem garota, tem um garoto nosso Olha o caminhão Entra aí Não, mas pelo menos ela é uma coisa Elas ainda tão salvas, filho Elas ainda tão bem, ainda Graças a Deus Por que? Elas tão bem Ah, que é isso? Ela explodiu Fude da polícia, cara Mataram as minhas namoradas Polícia de Los Santos Homem-Aranha Você acabou com o experimento do governo Não Eles querem me depurar Que droga, filho Tudo isso era um esquema pra tentar te comer, cara Sim Eles se alimentam do medo das pessoas Igual it a coisa, filho Eles vão me devorar, seu bobeado Então é melhor eu sair daqui Papai Vai pro mar Vai pro mar Vamos pro mar Ai Filho, é aquilo Os carros são como as lanchas E as motos são como os jet skis Meu Deus, meu papai foi pra lua Como que eu vou encontrar ele? Nosso rastreador aracnídeo, filho Pronto Aqui, papai Sobe na lancha Sobe na lancha Papai Olha lá atrás O papel batando É o tubarão Filho, o tubarão tá ali, ó Olha ele que tá ali atrás da gente Peraí, peraí, peraí Para o caminhão Vou ter que caçar ele pra gente se alimentar Olha ali, vem ali Vem ali, vem ali Toma essa, tubarão É o seu amigo É o seu amigo É o nosso amigo Olha ali, olha ali Ele quer ser bem, papai Tubarão Aqui, papai Bebê, você vai morrer Não Tubarão, vem aqui, corre Não, bebê, você é maluco Você é guardado Ele quer me pegar Socorro Não, eu sou seu amigo A gente pode trabalhar junto Pra comer o doente verde Vem comigo pra terra Vem comigo pra terra Vamos, vamos, vamos Vamos pra terra Qual é o seu nome, tubarão? Atreus Vamos Vem, Atreus Vamos Ai, olha o Atreus Ele tá terra Ele vira o Hulk Sim, ele é o Hulk, Atreus Você nos ajuda, Hulk O doente verde Devorou a namorada do papai Ah, o doente verde era o meu amigo A gente tava montando uma empresa junto A gente ia ser sócio Só que daí Ele me aplicou um golpe E eu perdi tudo A minha posse da empresa Eu quero me vingar dele O nome dele é Gamarim Gamarim? Olha só Vamos ter que ir Você vai ter que ajudar a gente então Tá bom Eu sou como um tigre, cara Vamos indo Vamos Vamos Quem diria, né? Duas mulheres tão próximas do nosso herói Caídas aos meus pés Pena que ele não vai chegar a tempo pra salvá-las Ha, 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 ha Psss, filho, ele é o salafrário Você viu o que ele falou que eu não ia chegar a tempo? Ha, ha, ha Nós chegamos aqui com a localização secreta Que o Atreus falou Até o doente verde Capa com ele Pode fazer Quer saber de uma vez por todas, doente verde? Você vai provar Do veneno, seu otário Da bazuca do Spider Filho, fala quem eu sou Quem você é? Quem você é? Quem eu sou? Eu sou o Homem-Aranha Vamos Valeu, Atreus Pessoalzinho do Youtube Muito obrigada a todo mundo que assistiu A nossa incrível aventura Inscreva-se no canal Brick Go E You and I Go Eu amo vocês Filho, 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 filho Esse rapazinho é o valentão da sua escola? Sim, papai Ele é o Little Erromeria Me bateu e jogou a minha cabeça dentro da privada, papai Filho, olha o seu vocabulário, hein? Você não pode se igualar a essa gentalha Mas o que a gente vai fazer pra se vingar dele? Papai, olha, sonda, sonda lá embaixo Tá cheio de tubarão Cara, vem por aí, tá com ele com tubarões Meu Deus, olha Olha os tubarões A gente poderia dar ele pro Tire Melhor jogar pros tubarões, né, papai? Vamos jogar pros tubarões, filho Você que vai fazer Você que é o vingativo, né? Vai tomar no zonho Nossa Meu Deus O caro amaldiçoou demorar ele Olha lá por ele Ele fugiu, ele fugiu Pega, 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 ladrão É um carro amaldiçoado, filho Vamos ver se ele faz voz com o moleque, papai Será que esse carro vai falar com esse menorzinho? Vamos ver Simbalagem, simbalagem Carro amaldiçoado, velho Oi, baby Oi, criança Você então que é o valentão da escola? Eu sou o valentão e vou fazer xixi nas suas rodas, seu carro idiota Quer saber, então? O carro amaldiçoado vai comer você em Hollywood Yummy Que delícia Quem vai ser o próximo que vai entrar nessa carroceria gostosa? Ai, que delícia, cara Papai Ele simplesmente devorou o piazinho, moleque, papai Tu viu essa babaquice, filho? Esse carro amaldiçoado simplesmente levou o moleque para os infernos Papai, eu vou entender Entra nessa diabela que vamos levar esse carro para os infernos, papai Ele não pode comer as pessoas, não Pode nada Vamos ver Vamos tentar levar A gente vai ter que matar esse carro Como ele vai fazer? Ah, olha ele que vamos sair comendo o vando, papai Papai, vamos comer alguém na praia? Vamos, carro amaldiçoado Vamos, filho Será que ele está com fome? Vamos, pergunta para ele se está com fome Peraí, peraí Carro amaldiçoado Eu não sou comida Mas você tem vontade de comer alguém? Eu sempre tenho vontade de comer pessoas diferentes em todas as praias que eu vou Ah, que delícia É muito delícia hoje Que delícia Que delícia Tá bom, papai Ele é retardado, papai Vamos levar ele na praia para ele comer o vando, papai Vamos, gente Vamos Vamos, papai Vamos testar o poder, filho Desse carro amaldiçoado Minha galerinha do YouTube Eu vou comer toda hora Nossa Não, papai Ele comeu as mãos Meu Deus do céu Nossa A rabina bruxinha Olha a rabina bruxinha Nossa, papai Nós tiramos do carro amaldiçoado Pera Quero saber Agora Tô com vontade de comer alguma coisa diferente Eu vou comer quem tá dentro de mim Não, não, não Sai pra lá Olha ele, cara Corre, filho Corre Peraí, peraí, papai Aqui Olha a da escala Caraca Aí, carro Se você comer essa mulher Você vai ter comida reserva de gordura Pelos próximos seis meses Ok, vou falar a tabela nutricional pra você, carro Cada 70 quilos tem 58 gramas de carboidrato Dois de proteína E 250 gramas de gordura E aí, carro Você gostou ou não gostou? Você vai encarar essa baleia? Quer saber da escala? Você vai rodar! Vai! Come, 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 vai papai Faz ele comer Nossa, papai Caraca, filho Você viu o que ele fez com a Thaís? A Thaís ficou viva Ele que foi deletado, papai Ela que comeu ele Caraca, filho Agora eu que saquei Filho, que jogada de mestre, filho Eu vou aceitar Ela que comeu ele porque ela é gorda Não pode ver um carro que quer comer Toma, Thaís, Carla Gente, ser gordo, não tem problema Mas ser gordo, depois que já tem uns 20 anos, é por escolha Entendeu? Ser criança, eu também era gordo Todo mundo é gordinho, bonitinho, forte Você cresce, estica e vai ficando cheipado, né, pai? Se você não for ficando cheipado, você já vai vendo que a genética não dá Você tem que fazer o quê? Começar a tacar ali uma saladinha, pá E fazer exercício físico vai ficar como? Vai ficar como? No shape do spider, pô E sem contar que toda essa comida industrializada Abaixa a testosterona E os homens começam a virar Olha só, outra coisa Vou explicar pra vocês Novos venenos inventados Por quem fabrica e cobra caro o antidoto Tchau Tchau